Mestre, mestre, como eu faço, mestre, pra deixar de ser um bolsominho? Por favor, me diga, mestre, o que devo fazer? O feijão a parto, o feijão, cadê? Cadê, gente? Mostra pros políticos! Eu vou mandar hoje um toque aqui pros eleitores de Bolsonaro. Irmão, vocês são as almas sebosas. Todos os corruptos é eleitor de Bolsonaro, né? Os milicianos é eleitor de Bolsonaro. E os pedófros é eleitor de Bolsonaro, né? O cara que bate mulher também é eleitor de Bolsonaro. E também temos o pobre, analfabeto em política, que não entende nada de política e diz que vai votar em Bolsonaro. E o pobre invejoso também que vai votar em Bolsonaro. Tinha um Fusquinha e tal, e tinha um vizinho, ele sempre pisava no vizinho, mostrava melhor do que o vizinho, lavava o carro ali pra me fazer inveja ao vizinho. E o vizinho teve uma oportunidade na vida, um pouquinho de oportunidade. A esposa era empregada doméstica, ele mandou pra desrelhante. O menino que brincava ali na areia com a barriga cheia de lombriga. Hoje é médico, hoje é engenheiro. Irmão, para com isso, deixa o vizinho vencer também, porra. O vizinho botou uma laje, fez duas casinhas, ganhou um aluguelzinho, né? Melhorou de vida, ele ficou com raiva. Comprou um carro popular melhor do que o dele, ele ficou com raiva. Irmão, e o miliciano, o fascista, o racista, o homofóbico, que são eleitores de Bolsonaro, o cara que bate mulher, ele já tá desacreditado da comunidade lá, né? A sociedade lá já não aceita mais ele. Aí ele foi pro lado de Bolsonaro. Eu vou te mostrar o roubo de Bolsonaro. Vê só, e se tu souber, tu fala pra Sérgio Moro, que ele tá doidinho, né? Fala pra ONU. Agora o roubo de Bolsonaro, é verdade? A rachadinha, é mentira ou verdade? Né? E um dólar por cada dose da vacina, é mentira ou verdade? Né? E os 39 quilos de cocaína achado no avião de Bolsonaro, é mentira ou verdade? E o ouro que sumiu da Amazônia, é mentira ou verdade? E os 380 bilhões que o PT deixou, que dava pra fazer 3 Brasilios diferentes, meu amigo, para com isso, porra. Você tá lutando contra você mesmo. Fica aí metendo pau em Lula, dizendo que vota no PT é maligno. Maligno? Maligno é Bolsonaro deixando 34 milhões de brasileiros dormindo com fome, morrendo de fome. Né? Pegando comida num carro do lixo. Maligno é esse, rapaz. Maligno. É ele zombando da cara das pessoas com falta de ar, dizendo que Maduro era ruim. Né? Maduro mandou de oxigênio. Né? Maligno é ele, rapaz, que recusou a vacina 53 vezes. Inventou um remédio aí de piolho e outro de verme, que os maiores cientistas do mundo disseram que não tinha eficaz nenhum. E ele falou que tinha e gastou dinheiro aí comprando remédio de viaga pro cara do exército, que era lavagem de dinheiro, prótos e pênis pra dizendo que tudo lavagem de dinheiro. O MEC aí tá todo mundo com a língua dentro do rabo, calado, pensando que a gente não sabe. A gente sabe de tudo, meu irmão. O idiota é você que votou em Bolsonaro. Só isso. Vocês são a alma cebosa. Pessoal, eu sou o Flávio Bolsonaro, foto minha, junto com o coronel que foi preso em flagrante agora, aliciando o menor, com o menor, pelada, dentro do carro dele. Uma coisa é você discordar de mim politicamente, ideologicamente. Outra coisa é você imaginar um pedófilo ou um soprador. O que sou o Flávio Bolsonaro?